Mãozinha na testa Se você quer aprender é muito fácil de pegar Essa dança é gostosa, qualquer um pode dançar Me chama a turma toda, vem com a gente, vem zoar Junta toda a galera que já vai começar Chega aí loirinha, empina pra nós Chega aí morena, desce até o chão Chega aí popó, quica, quica, não calcanha Chega aí criançada, pode rebolar Chega aí criançada, pode rebolar Mãozinha na testa, outra na barriga Mexe, 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 mexe Parecendo uma lombriga Oi, mexe, 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 mexe Parecendo uma lombriga Oi, mexe, 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 mexe Parecendo uma lombriga Oi, mexe, mexe, mexe Parecendo uma lombriga Se ligou aí, bolo Quica, quica, não calcanha Simão! E pra cantar comigo chega pra cá Evandro Henrique É isso aí dele e Graciano Vamos nessa dança com a gente também, vem! Se você quer aprender É muito fácil de pegar Essa dança é gostosa Qualquer um pode dançar Chama a turma toda Vem com a gente, vem zoar Chama toda a galera Que já vai começar Chega aí loirinha, empina pra nós Chega aí morena, desce até o chão Chega aí popó, quica, quica, não calcanha Chega aí criançada, pode rebolar Chega aí criançada, rebola que eu quero ver, vai! E mãozinha na testa, a outra na barriga Mexe, 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 mexe Parecendo uma lombriga Oi, mexe, 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 mexe Parecendo uma lombriga E mãozinha na testa, a outra na barriga Mexe, 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 mexe Parecendo uma lombriga Oi, mexe, mexe, mexe Parecendo uma lombriga Oi, mexe, oi, mexe E mexe, e mexe, e mexe, e mexe E parecendo uma lombriga E mexe, 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 mexe Parecendo uma lombriga Valeu, Denis Graciano Valeu, meus amigos Evandro e Henrique